Oi gente, hoje vai ser dia de dar uma geral aqui na casa Ai, que eu adoro, não, vocês sabem, eu não gosto de fazer serviço de casa, limpar, cozinhar, lavar, não gosto de fazer nada disso Então, o que eu resolvi fazer? Escolhi um dia da semana pra me dedicar somente a isso Ah, mas nos outros dias não faz nada? Faço Então, por exemplo, hoje eu vou trocar roupa de cama, trocar roupa de banho, passar um aspirador E aí essa semana é aspirador, mas na semana que vem acho que eu vou passar pano, dar uma limpadinha nos banheiros O que mais que eu vou fazer? Ah, eu fiz uma lista do que eu tenho que fazer, eu já esqueci Mas na semana, no dia a dia, é lógico, troco o lixo dos banheiros, troco o lixo da cozinha Faz comida, lavar roupa, ah, isso é uma coisa que eu vou fazer hoje, que é passar roupa Eu, esses últimos dias, eu lavei todas as roupas Pra já tá tudo sequinho, pra hoje eu passar Só que eu não sei se secou tudo, porque o tempo aqui em São Paulo tá esquisito Então eu vou fazer isso, hoje eu escolhi quinta-feira pra fazer esse tipo de serviço, não sei, por nada Falei, ah, vou fazer de quinta, a semana passada eu já fiz isso e eu gostei de ficar exclusivamente Aí eu não vou treinar, eu fico só em casa fazendo, porque vocês sabem que isso demora E eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha antes, sinceramente Eu faço, que nem, vai, uns seis anos atrás Eu acho que eu conseguia fazer mais rápido e mais coisas aqui nesse trabalho de casa Hoje eu já faço um pouco mais devagar, faço menos Mas também não fico me cobrando, assim, é tranquilo Bom, então eu vou fazer isso hoje e quero fazer mais algumas outras coisas Eu vou fazer comida, vou fazer também, oi filha Vou fazer comida, eu quero ver se eu faço um brownie também Que é com pasta de amendoim, sem glúten, sem lactose Se eu animar eu faço, vou mostrar pra vocês Mas agora, vou colocar minha lente, escovar meus dentes Quero passar um óleo no meu cabelo Sabe aquele óleo da Oceve que eu costumo usar? Quero passar porque provavelmente eu não vou lavar meu cabelo hoje Então eu quero deixar ele nutrindo Quero comprar, sabe o que? Cremes pra voltar a fazer o cronograma capilar Meu cabelo tá uma palhoça, não sei o que aconteceu Uma palhoça Quero fazer de novo, só que todos os meus cremes acabaram Então, bom, mas isso a gente vai conversando durante o vídeo, em outros vlogs Agora eu quero começar de uma vez pra terminar de uma vez Ó, já troquei de roupa Coloquei em short Eu tô de moletom que tá meio frio aqui em São Paulo Desculpa Mas eu tô de camiseta aí embaixo, caso eu precise tirar Já coloquei o lençol de baixo aqui na cama Eu gosto de começar a arrumação pela parte de roupa de cama e de banho Eu tiro tudo, troco e aí depois eu começo a parte de chão, de pó Mas antes de começar aqui a arrumar a cama, eu queria pedir uma dica pra vocês A fronha Ai, tá do outro lado Que o Júlio usa Sempre fica encardida Porque ele sua demais durante a noite E eu não sei como tirar isso Se é que dá pra tirar Eu ponho de molho É que tem algumas que são estampadas Acho que não dá pra botar na água sanitária E aí eu não sei Tem gente que fala Ai, coará Não sei o que Eu não sei Eu não sei fazer isso Então se você souber Me ajude, por favor Porque eu necessito Principalmente os lençóis brancos Sempre na parte dele Que é desse lado aqui Fica meio amarelado A fronha E eu quero deixar tudo limpinho, né? Bonito Então se você estiver Escreve aí nos comentários Que eu vou querer saber Agora eu vou começar a arrumação da cama E depois tirar as roupas de banho Enfim, vou mostrar aqui pra vocês Tirei roupa de banho Roupa de cama Tirei umas roupas do armário do Júlio Que ele guarda sujo Não sei o que acontece Aí ali, ó Troquei também a roupa de cama da Ali Ó, o suitão da Rihanna Aqui, ó Cama montada Agora eu vou descer com essas coisas Depois eu ponho pra lavar Quero arrumar uns negócios lá no escritório Vou mostrar pra vocês o que que é Ó, vou mostrar pra vocês aqui Minha ideia Esse... Essa lousa branca aqui, ó Você quer participar do vídeo? Ali tá as roupas que eu tenho que dar Que eu não dei ainda Roupas pra vender Algumas coisas pra... Passar Bom, aí tem essa lousa branca Ela tava aqui, ó Tá vendo que tem uns preguinhos? Tava aqui Só que aqui eu não uso E eu mudei aqui de lugar a... A mesa Ela tava aqui Só que ela tava ao contrário Essa parte... Tava pra cá Ai, tô cansada que eu subi correndo Tava pra cá Tá vendo? Aí eu coloquei assim Porque eu posso colocar mensagens E fotos inspiradoras ali no meu quadro Enfim, pra trabalhar é melhor Aí que eu vou fazer Eu vou colocar esse quadro Aqui Só que eu já vi que ele é maior Vai pegar um pouquinho aqui, ó Do batente da janela Mas a cortina, ela fica assim Então eu vou usar aquela parte E aí é melhor É mais útil, né? E quero mostrar pra vocês O presente que eu comprei Pro meu professor de musculação da academia Olha isso É uma almofada Ela é peluciada, ó Quer ver? Ela tem um pelinho, ó Não sei se dá pra ver Que ele ama Pringles E aí eu comprei esse aqui E ama um carboidrato, né? Como todo mundo E aí eu comprei essa aqui, gente Olha aqui De pastel É da almofada Geek E aqui, ó Elas têm um zíper Então dá pra tirar pra lavar Olha aqui Eu amei Eu tenho certeza que ele vai amar Não é demais isso? Ah, esqueci de mostrar O Júlio ganhou da empresa dele Uma mala de viagem, ó Tipo uma mala de mão A gente já vai usar Pra nossa viagem de férias Que tá chegando Eu já fiz ali uma marcação Com o lápis, né? Aí eu medi, medi Eu não sei se tá muito... Não sei Não sei se... Se tá reto Mas... Vou tentar E aí, hein? Acho que ficou reto, vai Dá pra quebrar o galho Bom, vou ter que ajeitar ali Depois, com calma Vou mostrar aqui Olha a zona que tá, ó Minha mesa É um caótico E olha o que eu achei Olha Lá na... A gente não tá focando Na coisa de ferramentas Esses negocinhos de colocar Embaixo da cadeira E tem quatro cadeiras Iguais aqui em casa Ele vem dezesseis Perfeito Eu já vou colocar na cadeira Aqui do escritório E depois as da sala lá Quero mostrar aqui Eu esqueci Porque eu acho que talvez Nos futuros blogs Isso vai rolar Tá vendo essa arara? Ai, desculpa Que eu funguei, gente Minha ta corrinite Ó Tá vendo essa arara aí? Então Ela é de metalzinho Assim, ó Ela é cinza Só que eu não tô gostando assim Eu quero mudar o que tá nela O que que eu pensei em fazer? É... Forrar ela Não sei se é forrar, né? Mas envelopar ela Com papel contact Com... Coisa de madeira Estampa de madeira Que eu acho que vai ficar legal Vai ficar mais aconchegante Porque o escritório Ele tá assim Vou mostrar pra vocês Mas não tô feliz, entendeu? Eu quero botar um espelho aqui E eu vou colocar onde? Ó Entrou ali a porta Ali atrás Fica escondido o aspirador Aí vem, ó A arara Aí vem a... As estantes Ali a parte de escritório Que eu edito vídeo Estudo Ali a janela Sofia Ali, ó Fica um cantinho Que é um sofá cama E é um lugar Que eu gosto pra leitura Também Aqui é o armário Que fica umas bagunças Ai, gente Desculpa Afunguei de novo Tenho pavor Quando fazem isso no vídeo Aí aqui fica a máquina Ó De... De costura Ali também Algumas coisas de costura E é isso Tá vendo? Só que eu não tô feliz Porque eu não tô conseguindo fazer Tudo que eu preciso aqui Quero trazer minhas plantas Pra cá Mas é isso Vou continuar a faxina Eu ia Passar aspirador Mas Eu quero dar uma dica Então Eu resolvi mudar Ó Vou mostrar Se você tem bastante Dá pra fazer... Óbvio Nossa Olha a sujeira Será que dá pra ver? Deixa eu ver Meu Deus Olha ali Vai ser bom Porque dá pra mostrar bem O que eu quero É... Aqui em casa Acumula muito pó Muito pelo Então Às vezes eu passo O aspirador Às vezes eu varro Mas às vezes Eu vou usar o rodo Porque ele limpa Muito melhor Do que a vassoura Ó Você passa Ele tira tudo Tira cabelo Tira pelo Você pode até De repente Se quiser colocar Uma meia calça Aqui enrolada Mas eu nem acho necessário Porque ele realmente Puxa Olha isso Eu amo É que aqui acabou o pelo Mas é sensacional Eu já dei essa dica Lá no meu Instagram Mas acho que é válido Dar aqui também Porque é dica boa Dica compartilhada, né? Arrasando aqui atrás de mim Sentei um pouco Ah, esse é o perigo, né? Sentar Bom, fiz lá em cima Já Algumas coisas Não, fiz o que tinha que fazer Eu acho que a semana que vem Eu vou ter que passar pano E vai ter um dia Que eu vou ter que lavar Os banheiros Sabe? Jogar, esfregar Mas acho que o pano Eu vou ter que passar Semana que vem E aí eu tô pensando agora Eu vou deixar elas ali Um pouquinho na garagem Vou varrer ali Porque cai muita folhinha Da árvore Você já quer sair, mulher? E aí depois eu vou começar A fazer aqui a sala Vou ter que pedir um armitex Porque não tem comida E eu vou fazer comida Só pra de noite Ai, gente Já tô sem vontade Já de fazer nada Pra mim já Pra mim já podia ter acabado A faxina Ó, tá vendo essas folhinhas? Hoje até que não tá tanto Mas ela cai daquela árvore ali, ó E aí fica tudo suja aqui Aí na hora de entrar em casa Leva toda a sujeira pra dentro Então eu vou dar uma Varrida aqui E elas já tão fervendo ali, né? Vem, 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 vem 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 I love the chase And the hunt And I set the pace When I'm running I always take What I want And I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game Like it's nothing I'm always thankful For something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look At the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working out Quero dar outra dica boa aqui. Gente, olha essa parede. Elas ficam encardindo. E o sofá? Bom, a gente vai trocar o sofá. A gente vai dar uma melhorada aqui na sala. E vocês vão ver. Olha isso, dá até vergonha, mas vamos lá. Você pega uma luva assim, ó, cirúrgica, tá vendo? E aí você passa assim, ó. Olha aqui. Ela vai tirando todo o pelo. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Ela vai tirando todo o pelo. É muito mais fácil. Se você tem cachorro, se você tem gato, sai tudo. Sai de roupa, sai de sofá. Olha aí o tanto. Parei mais um pouco. Eu vou fazendo, vou parando. Meu cabelo, tá cabelo de faxina mesmo, né? E vou pedir minha marmita agora. Meu marmitex. E aí eu acho que eu vou conseguir terminar aqui embaixo. Vou dar uma limpadinha no lavabo. Trocar o jornal, tem que lavar quintal. Quintal tem que lavar todos os dias, né? Porque elas fazem xixi no jornal que fica na cozinha e cocô e xixi lá no quintal. Então eu sempre tenho que lavar a cozinha, quintal. Que mais? Aí eu quero terminar aqui porque aí na parte da tarde, depois do almoço, eu passo roupa e faço provavelmente mais alguma coisa que eu não lembro. Mas que tá anotado. Aí, ó. Tá vendo? Elas ficam subindo ali. Elas ficam, quando estão sujas, suja tudo ali, ó. Aqui eu tô fazendo fofoca, gente. Olhando lá pra janela, Sofia. Chegou meu marmitex. E aí eu tô aqui, agora eu vou preparar a comidinha delas. Coloco a quantidade exata. Aliás, eu preciso até fazer os saquinhos. E, então, vocês acham que vale a pena comprar mope? Sabe o que fica limpando o chão? Ai, não sei. Tô pensando seriamente. Aquele que é esfregãozinho. Porque tem um que é tipo um esfregãozinho e o outro aquele assim. Mas aqui a sujeira é pesada, né? Tem elas, às vezes sai. Ou pinga um xixizinho. Ai, eu não sei. Se você tiver, escreve... E foi. Se você tiver, escreve pra mim nos comentários. Porque eu tô pensando seriamente em fazer esse investimento aqui pra casa. Não tinha marmitex de peixe, né? Que eu não como carne. Aí eu vou comer arroz, feijão e fritos. E o bife eu deixo pro Júlio comer à noite. Coloquei comidinha pra Sofia e pra Rihanna. A Sofia come assim na escada pra ela não ter que ficar baixando a cabeça. Porque não é legal. A Rianinha, ele é pequenininha. Então fica aqui. E o meu pratinho de pedreiro. Maravilhoso. Que eu tô morrendo de fome. E vou tacar pimenta. Porque eu estou viciada em pimenta. Tudo que eu como, eu quero botar pimenta. Essa não é muito forte. Bom, vou comer agora, tá, gente? Almocei agora. Gente, deu ruim. Porque depois que almoça, toda a sua vontade de fazer qualquer coisa acaba. Eu já não tenho vontade de limpar a casa, né? E aí depois do almoço, minha gente, eu tô assim, ó. Aí eu vou dar um tempinho aqui. E aí eu vou terminar a parte de baixo. Vou lavar o quintal. Vou recolher roupa. Lava roupa. Pendura roupa. E aí depois, eu acho que eu vou pra parte de passar. Vou passar as roupas. Mas eu tô pensando em tomar um banho antes, sabe? Aí não sei. Fiquei limpando. Tô sentindo meio sujo, assim. Mas não sei. Vou ver ainda. Resolvi passar roupa antes de tomar banho. Porque aí eu acho que depois que eu tomar o banho, eu vou ficar assim, ó. E aí eu quero fazer outras coisas depois, mas não de casa. E aí deixa eu contar pra vocês que eu... Gente, eu tô fazendo... Vocês não têm noção do que é esse vídeo de organização. De dicas. Enfim, olha, eu desenhei o guarda-roupa pra saber o que eu ia comprar. Pra saber... Nossa, eu fiz todo um plano pra organizar o armário. E aí eu percebi, assim, que ia ser melhor eu deixar as camisetas penduradas, ó. Assim. Só que elas estavam dobradas e estão um pouco amassadas. Eu vou dar uma alisada nelas pra... Pra já deixar pendurada. Mas provavelmente quando eu for fazer a organização do guarda-roupa, eu vou ter que passar mais coisas, né? Gente, eu tenho até vergonha. O meu guarda-roupa, eu tô assim, ó. Ai, não, eu vou gravar o vídeo, que se dane. E joga as coisas dentro do guarda-roupa. Olha. Uma vergonha. As coisas devem chegar essa semana, a semana que vem. As coisas que eu comprei. Aí eu já... Já vou gravar vídeo. Vai ficar demais. Tomara que eu não precise dividir em duas partes, né? Porque, olha, o negócio é trabalhoso. Tchau. 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 Acho que no penúltimo vídeo que eu postei, eu falei da calça jeans, que eu comprei na Renner, até mostrei. Só que não... Acabou que eu não mostrei no corpo. Quero mostrar pra vocês como fica, ó. Ela é aquelas mom jeans. Ela é bem alta, ó. Meu umbigo tá aqui embaixo. E na semana passada, eu comi muito glúten, muita lactose. Esses dias que eu gravei o vídeo dos dois, tava um caos. E a minha barriga não desinchou ainda. Ela tá demorando mais, porque eu comi uns quatro dias glúten e lactose. Então, me inflamou inteira. Enfim. Mas eu quero mostrar caos. Não, eu tô falando isso porque ela tá aqui, ó. Meio pegando, entendeu? Porque a minha barriga tá enorme. Ó, ela é um tamanho 42. A barra dela é assim, ó. Tá vendo? Desfiada. Mas eu dei uma dobradinha. Que eu gosto mais, ó. Esse fiozinho, ele sai, tá? Não é fixo aqui na calça. Tá vendo? Que vem amarradinho e tal. Deixa eu amarrar até aqui. Que linda. Tô de pijama. Fiz um top aqui. Eu tomei banho, gente. Ai, nossa, que delícia. Ó. Como é que fica no corpo. Ela fica soltinha, né? Ela não tem stretch. Que eu amo que não tem stretch. Eu não gosto de calça com stretch. Já até falei isso. Ó. Atrás, eu achei que ela realça super bem o bumbum. Gostei bastante. E ela fica assim, ó. Já quero usar ela em breve. Bonita, né? Eu vou deixar o link dessa calça aqui na descrição. Tudo o que eu mostro, e se... Tudo o que eu mostro nos meus vídeos. E se tiver link, eu vou colocar na descrição. Essa calça aqui eu amei. Amei mesmo, olha. Ainda bem que eu tomei banho depois de passar a roupa, gente. Porque eu tomei o banho. Me deu só... Uma canseira. Olha minha cara de cansaço. Que horror. Tô... Eu vou descer. E aí, antes... Quando eu termino a limpeza, a arrumação, eu gosto de espirrar um cheirinho. Ó, esse aqui. Eu quero um que é de lavanda. Esse aqui eu não sei do que que é. Com florais de bar. Eu adoro esse cheirinho. E aí, eu gosto de espirrar nos cômodos depois que eu limpo. Vou em tudo. Banheiro, quarto. Vou pegar as coisas aqui pra descer. E eu acabei de falar que eu estava cansada. Meu Deus, não aguento mais. Adivinha o que eu tô fazendo? Brownie. Gente, eu não consigo parar quieta. Eu vi um vídeo que é de com batata doce e pasta de amendoim e tal. Sem glúten, sem lactose. Então, eu tô tentando fazer. Porque também não tem nada pra eu lanchar à tarde. Porque zerou tudo aqui em casa. A gente vai ter que fazer com pré de mês. É, zerou tudo. Então, eu quero fazer alguma coisa pra eu lanchar agora à tarde com cafezinho, né? Olha o que ficou esse brownie. Parece uma terra que vai ser arada, né? Vai ser plantada coisas aqui. Não deu certo. O brownie, eu acho que ficou um bolinho. De repente, como bolo, ele ficou bom. Depois eu vou abrir. E todas as receitas que eu pego do canal dessa mulher dão errado. Eu acho que eu desisto de fazer coisa que ela ensina. Já lavei a louça. Enquanto eu tava fazendo aqui o... O brownie tava assando, eu lavei a louça. Aí, agora eu tô separando as comidinhas dela. Lavei toda a pia. Nem secou direito ainda. Joguei água quente, esfreguei. Nossa, deu uma boa lavada. Gente, esse brownie, a cara ficou horrorosa. Mas o sabor ficou uma delícia. Ele ficou bem macio. Por dentro. Nossa, ficou super saboroso. Agora eu vou tomar um café. E vou comer um pedaço de brownie. E vou me sentar, amém, senhor. Saí pra passear aqui com elas. Tô passeando com a Rihanna. Olha que safada. Ela fica vendo os cachorros. Já andei com a Sofia. A gente anda separado. Primeiro a Sofia, depois a Rihanna. Porque senão é caótico. Tô de roupão e tênis. Aí, quando eu chegar... Já tô dentro do condomínio. Quando eu chegar, já vou começar a preparar o jantar. A gente desculpa pela minha cara horrorosa. Que hoje eu tô... Que foi? Bem cansada. Olha que luz boa. Olha, hoje o dia foi pesado, né? Vamos andar, filha? Vamos andar? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Rihanninha. Rihanna é mais preguiçosa que a Sofia. Finalizei aqui nosso jantar. Tá saindo fumaça até. É um fricassê de palmito. Isso aqui, ó. Parece frango. É palmito desfiado. Faltou só o milho que vai na receita. Mas tudo bem. Agora ele vai no forno e aí depois a gente já pode comer. Depois eu mostro pronto. Olha que coisa mais linda. Olha como ficou, gente. Esse arroz a gente já tinha. Ele tá assim porque ele... O Júlio fez com açafrão. É açafrão, vida? É açaf... Ou curcuma. Aí aqui, ó, o fricassê fica igualzinho, como se fosse de frango. E é delicioso. Eu vou deixar a receita aqui na descrição. E, ó, uma batatinha palha. Delícia. Esse vai ser o jantarzinho de hoje. Já tô aqui na cama. Nossa, tô pálida nessa luz. Ai, gente, tô super cansada. Hoje vocês viram, o dia foi puxado. Vou dormir agora. Vou desmontar a cama aqui. O Júlio tá lá embaixo guardando a louça. As meninas estão subindo. E aí eu vou dormir. Porque amanhã também tem um dia cheio pela frente. Quero agradecer você que ficou comigo até o final desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.